Não esquecer a alegria, não esquecer a alegria. É o seu maior com acento no A, digo-te já. É, Zé. Olha, e nós queríamos ouvir um bocadinho do teu último álbum, mas sei que é uma coisa meio interativa, não é? É, eu tenho uma proposta, é um tema, enfim, é uma inspiração franco-losófona, vá. Sim. Ah, então tem adreços. Ou luso-francesa, tem um adreço, mas eu já vos vou mostrar o adreço. Mas eu preciso muito da vossa ajuda aqui no estúdio. Então vamos lá, como é que é isto? O coro é muito simples, só tem que dizer, me, ui, cê, sá, digam lá. Me, ui, cê, sá, parará, rará, rará, me, ui, cê, sá. Estão aqui, eles aprendem a primeira. Me, ui, ok. Então disparem lá a música, se faz favor. S'il vous plaît, la musique. Mas tem adreço. Não tinha uma adreço, pita, 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 pita. Jovem Pan,, ui, cê, sá, tê, sá. É verdade, é verdade. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí.